Olá, sejam bem-vindos ao Chata na Coisinha, o programa em que a gente vem pra este cômodo da casa e faz coisas muito gostosas. E a gente já sabe que agora a maioria das coisas dão certo, então estamos assim começando confiantes este episódio. E confiantes também porque é uma receita que eu fiz outro dia e fez um sucesso aqui em casa, vocês não estão entendendo. Eu fiz duas versões dessa omelete de forno, que é uma receita muito, muito simples, muito prática de fazer. Principalmente se você gosta assim, sabe, daquele final de semana, fazer um café da manhã mais caprichado, um brunch. Foi exatamente isso que a gente fez, a gente recebeu algumas pessoas em casa. E eu queria muito ter uma opção ali que eu não precisasse estar na cozinha naquele momento pra servir os ovos. Eu adoro comer ovo de manhã e aí cheguei nessa opção que deu muito certo. No nosso brunch que testamos a receita, a gente fez duas versões, uma vegetariana e uma com carne. Mas a melhor parte, gente, é que essa receita é aquela receita assim, amiga da geladura, entende? Exatamente. Tá sobrando uma coisinha ali, olha, vou fazer um omelete de forno. Cara, taca tudo e vai, entendeu? A chance de dar bom é muito alta. Então, hoje aqui eu escolhi pra rechear nosso omelete de forno, queijo e bacon. Eu queria champignon também, né? Cogumelo, mas... Eu comi o champignon. O Léo comeu. Então, fiquem aí com essa ideia. Quando eu fiz pro nosso evento aqui, tinha cogumelo bem fatiadinho assim, cogumelo de Paris fresco. Fatiadinho em pedacinhos bem pequenos, que eu acho que dá uma textura gostosa e também, né? É um pouquinho mais nutritivo. Mas não tem problema, vai ficar delicioso mesmo assim. E como eu disse, olha, é uma receita que é muito amiga dos restinhos da geladeira, né? Eu já peguei um queijo que tava ali, ó, sobrando. Ele já tá aqui, ó. Porque eu vou usar ele mesmo pra não sobrar nada nessa casa. Sabe o que fica gostoso também? Espinafre. Espinafre. Espinafre com queijo de cabra. Eu fiz abobrinha com champignon e queijo de cabra. Hum, abobrinha. Abobrinha é bom também. Tem muita ideia. Me conta aqui embaixo o que você acha que ia ficar bem gostoso nessa omelete de forno. Bom, pra começar a gente prepara aqui os nossos recheios. Então eu vou fatiar aqui... Fatiar não, eu vou picar em cubinhos o queijo. Eu prefiro queijo em cubinhos porque daí ele vira aquela surpresa gostosa quando você morde, sabe? Assim, um pouco mais de sabor. Você pode também ralar o queijo, mas aí ele vai ficar muito pequenininho. E assim, talvez pra dar um complemento com o queijo mais forte, tipo um parmesão e tal. Aí eu acho que ralado funciona melhor. Mas aqui eu tô usando o queijo mussarela e aí... Queijo que você tiver na sua casa. É o queijo que você tiver na sua casa. É isso, assim. De preferência um queijo que derreta, né? Acho que é a única observação que vale ter, assim. A medida em que a gente vai preparando os ingredientes, eu já vou colocando aqui nessa tigela. Que é onde a gente vai fazer a preparação, né? Colocar os ovos, os temperos e tal. Bom, o próximo ingrediente vai ser o bacon. E aí eu gosto de picar ele bem pequenininho porque o sabor é muito intenso, né? Então, eu já comprei aqui ele fatiado e aí eu vou fazendo mini fatias. E depois, se for o caso, até essas mini fatias eu vou picar ela menorzinha ainda. Porque a gente faz omelete de forno em forminha de muffin. Então, se fizer com pedaços muito grandes, ele meio que vai dominar, sabe? Aquela mordida. Então, é importante que os pedaços dos ingredientes sejam bem pequenininhos. A gente sentir o gosto de tudo, né? Quando for comer. Ninguém quer comer uma coisa só. A gente quer o mix de sabores. Olha, o que eu acho mais legal dessa omelete de forno, sabe o que é, amor? É porque o ovo, normalmente, você tem que fazer e comer. Exatamente. E aí você deixa isso pronto. Você tá curtindo com a galera, aquilo ali já tá ali. Fica bem gostoso. E você não precisa acabar, você não precisa tá naquele rolê de fazer, na frigideira e tal. E precisa tirar rapidão. É isso, assim, foi essa a ideia. Porque eu amo comer ovo de manhã, mas daí, né? As pessoas vão tá aqui, vai pra cozinha, prepara. Aí tem que fazer o de cada um, né? Porque também tem essa. É. E com esse, você consegue fazer uma porção maior. Então, se a família for grande, se você for receber muita gente. Ou se a preguiça também tá grande. Ah, não quero ficar fazendo um por um. Daí já resolve. Entendeu? Tudo de uma vez. Tô dando aqui aquela fatiada no bacon. Só pra diminuir mesmo uns pedacinhos. E aí, quando sentir que tá bom, a gente já coloca aqui a nossa tigela. Sabe o que eu lembrei? Que? Nossa versão com bacon, você tinha colocado cogumelo. Eu vivia, não como cogumelo de jeito nenhum. Mas ela comia uns 10, cara. Não, ela detonou esse negócio. Ela nem viu que tinha cogumelo. Porque ficou tão maravilhada com o sabor. E aí, depois, assim, ela já tinha comido uns 5. Aí, eu virei pra ela e falei, filha, sabe o que você acabou de comer? O que? Falei, cogumelo. Ficou toda chocada. Então, aqui a gente já tem bacon, queijo. Vamos colocar os ovos, né? Uma coisa importante quando você for calcular o número de ovos aí, é que a gente vai fazer uma forminha de muffin. Então, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui, eu já deixei preparadas as minhas forminhas. Elas são de silicone. Mas também tem aquela forma de muffin de metal mesmo, né? Eu uso essas há bastante tempo. E a porção é bem pequenininha. Você precisa tomar cuidado com a quantidade que você coloca. Porque o ovo, quando ele cozinha, ele cresce bastante, né? Pensa, tipo, um soufflé. Então, a quantidade de ovos, eu diria aqui que 3 é o máximo, assim, pra essa quantidade aqui. A gente tem 9 forminhas. Mas pode ser que a gente coloque, eu coloque até mais algumas forminhas aqui. Porque a gente tem que deixar mais ou menos um dedo da forma livres pra não causar aí um acidente e o negócio não ficar feio depois. Então... Rende bastante, né? Rende bastante. É. É muito bom. Então, temos ovos, queijo, bacon. Colocar um pouquinho de sal. Nada demais. Porque lembra que o bacon também já tem um salzinho. Eu gosto muito de colocar umas ervinhas. Aqui tem um mix de orégano, alecrim, uma vibe meio manjericão, sabe? Ervinhas italianas, que dá um coloridinho também, um verdinho, fica bom. E, como sempre, né, gente? Páprica, porque eu sou viciada. Se quiser colocar um pouquinho de pimenta do reino também, fica ótimo. Calabresa. Pimenta calabresa. É, pimenta calabresa, você gostar de pimenta calabresa. Eu acho muito forte. Mas, enfim, a omelete é sua. Você quem manda. E aí, a gente vai misturar. Furei as gemas aqui. Eu já achei raiz, você misturando com... Com garfinho? Com garfinho. Eu achei que você ia pegar um fuê, mas eu vou te falar, viu? Não, aqui é raiz. Aqui. Ó. E é só até misturar mesmo, não precisa bater mais, não precisa nada. Na hora de preencher as forminhas, dois pontos de atenção que valem a pena. Primeiro, é tomar cuidado pra não pegar, tipo, só a parte de cima e cair só o ovo e a pessoa ter aquele azar de pegar o omelete sem recheio. Uma sacanagem, certo? E a outra, não encher demais, como eu falei pra vocês. Eu gosto de usar essa mini concha porque eu acho que ela ajuda bastante, assim, a preencher a forminha. Então eu coloco uma concha pegando bem do fundo, ou seja, bem recheuda. E aí depois, eu preencho mais a forma, principalmente com o ovo. Tá vendo? Que é uma parte que tá mais em cima, o recheio tá mais embaixo. Forminhas preenchidas, a gente vai levar ao forno, que já tá pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos aí uns 20 minutos, 25. A gente tem que ficar de olho, porque quando começar a dourar e tiver bem grande, é porque tá pronto. Ó, vamos tirar eles do forno? E aí vai acontecer uma coisa muito triste, mas saibam que é natural. Eles vão dar uma murchada. E aí, é só desenformar e servir. Essa é a vantagem do silicone, né? Sai rapidão, cara. É, essas forminhas a gente tem há muito tempo e elas são ótimas, assim. Gosto bastante. E aí a gente coloca eles bonitinhos, assim, num potinho, ó. Não tá a cara de um café da manhã fofo? Aham. Gente, e o cheiro disso, vocês não têm noção. Tá uma delícia. Sente o queijinho derretido. Amo. Sério. E eu tenho um conselho pra vocês. Faz mais do que você acha que vai ser necessário. Porque aqui em casa, acabou em 5 minutos. Vocês não estão entendendo. Fica muito gostoso, super prático, dá pra fazer antes. E eu espero que vocês gostem dessa receita. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que você tá louco, pra te chamar pra um brunch na casa dele. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.